Não, é só tu. Não, deu e tu, Emi. Mas é só uma pessoa, Bocó. Por que a gente não pode ir propor outra coisa, rapaz? Fico passado, seus filhos. Eu vou pro congresso pra me apoderar das tecnologias já desenvolvidas, né? E a aplicar, construir um novo modelo de sociedade por aqui, nas áreas. Eu vou pra construir sabedoria, pra objetivar meus conhecimentos, disponibilizar, compartilhar eles. Eu vou pra trocar. Eu vou pro congresso pra me apoderar das tecnologias já desenvolvidas, né? Eu vou pro congresso pra me apoderar das tecnologias já desenvolvidas.